Então vamos lá, como trocar a lente do Fleck Jacked, Fleck Jacked, esse solar da Oakley 9401, um óculos muito usado para ciclismo, por ser um pouquinho maior, não ter armação na parte de cima e não ter armação na parte de cima facilita o usuário de poder andar mais clipado, poder andar um pouco mais agachado e sempre olhar por cima dele, não por cima do óculos, mas sempre na parte de cima das lentes. E a maior dificuldade das pessoas que usam o Oakley é ter receio em trocar as lentes, tanto no modelo da Radar, como no modelo do Jawbrake e principalmente o Fleck Jacked, onde eu vejo que tem mais dificuldade, pelo medo. Os óculos da Oakley são praticamente todos só encaixados, o Fleck Jacked tem um parafusinho aqui, mas o segredo tem o avanço, o segredo é sempre distanciar o avanço primeiro. Então você tem a peça aqui, ela tem um avanço, você vem e distancia. Uma vez que você distancia, os encaixes são aqui nas bordas, sem medo você vai desencaixando aqui embaixo e o segredo é puxar, sem medo, solta e puxa. Então você percebe que os encaixes são aqui nas duas bordas e tem uma canaleta que acompanha a peça inteira. E aí para você encaixar, que é onde às vezes as pessoas erram de deixar o avanço pressionado, solta o avanço, deixa ele distanciado e aí você vem com uma lente, encaixa na parte de um lado, pode, eu costumo encaixar do outro lado e aí eu vou acompanhando as canaletas, coloco toda a lente na canaleta e no final é pressionar, você viu que está todo acompanhado nas canaletas, só falta esse detalhezinho aqui para encaixar ele distanciado, você vem e aperta. Para tirar, distancia e vai querendo soltar, pegando por essa parte de baixo, ele sai com muita facilidade. Então, flat jack, temos opções de cores de lentes, temos lentes avulsos, um dos diferenciais dos óculos da Oakley é poder trocar as lentes e você ter tecnologias diferentes de lente, eles patentearam o Prism que dá realce nas cores, aqui por exemplo tem uma lente maravilhosa que chama-se Prism Hold Jade, ela é hold pelo fato de ela ser um pouco mais roxa, ela dá contraste no asfalto, ela dá contraste nas faixas, nas placas de trânsito, mas é muito boa para trilha também, porque não é uma lente tão escura, mas protege bem no sol, Prism Hold tem a vermelhada, tem essa aqui a Jade, olha que fácil, encaixa as bordas primeiro, tanto essa como essa, coloca ele na canaleta, ele entrou na canaleta todo certinho e só falta pressionar. E para tirar distanciado fica muito fácil, vai querendo puxar e não sai, solta um pouquinho de um lado, solta um pouquinho do outro, sai com facilidade. Outra lente muito boa, low light, lente específica para a noite, ambientes internos, quem faz atividades internas, seja à noite, seja tiro esportivo, agora usando muito beat tênis à noite, o que for, é importante você ter uma lente que proteja e que também dê realce nas cores, que também ofusca um pouco às vezes a luz no holofote, então a Prism, ela vem para isso. E a low light, para noturno, ela substituiu aquelas que escurecem, existe a que escurece no sol também, mas ela substituiu aquelas que aumentam a luminosidade, que chamava video filter, que era azul, a amarela era night drive, então são lentes específicas para a noite e ambientes internos. Pegou, encaixou dos dois lados, canaletinha aí, pressiona. Outra lente bem legal, essa aqui, Prism Trail Torque, então nós temos todas as lentes, tanto do Jawbrake, até do Sutro, a gente tem uma vitrine completa, Jawbrake, Radar, Sutro, Fleck Jet, Radar Evipat, que é o mais vendido, Radar Advancer, temos algumas opções de lentes avulso e temos anúncios no mercado livre ou nos procure aqui na loja. Então está aqui, bem legal, deixa eu mostrar, distanciado, vai soltando embaixo, sem medo e puxa. Colocar aqui uma Trail Torque, uma lente específica para trilhas, ambientes internos, dar realce nas cores também. Mas o legal é para dias nublados, mata, uma lente que dá para você sair para pedalar ou correr cedinho, sem precisar ficar sem óculos. Querer encaixar assim, não dá, vai encaixando, primeiro entrando na canaleta e depois que tiver tudo certinho, encaixado nas laterais, você vem e pressiona. Prism Low Light, é aquela, essa é a Prism Trail Torque, lente que tem um ligeiro espelhado, uma ótima lente para dias nublados, não é tão contrastante quanto a Prism Trail, com aquela bem rosa, mas ela é ótima para trilhas, ambientes internos, dias nublados. Feito, dúvidas, nos chame. Tchau. Tchau.